Grande vilão dos consumidores no ano passado, o preço do tomate voltou a disparar novamente no Noroeste Paulista. A estiagem do começo do ano é uma das responsáveis pela alta. Nessa propriedade rural no município de Valentim Gentil, no Noroeste Paulista, o clima entre os produtores de tomate é de recomeço. Isso porque a estiagem do mês de novembro simplesmente acabou com uma plantação de 20 mil pés do fruto, que estavam quase prontos para a colheita. Com prejuízo, a terra está sendo preparada novamente para um novo plantio, que deve estar pronto para a colheita daqui 70 dias. Os problemas enfrentados pelo homem do campo refletem diretamente no preço ao consumidor. No ano passado eu vendi uma roça a 10 reais a caixa para não jogar o tomate fora. Então não tem nenhum incentivo para a gente plantar, porque você trabalha seis meses numa roça, vende barato e fica no prejuízo. Nos supermercados, o preço dos produtos já assusta os consumidores. É um absurdo o preço do tomate. Se quase 5 reais o quilo de tomate, o salário que a gente ganha de aposentadoria, não dá para nada. Nossa, se olha para ele, olha para a carne, olha para ele, olha para a carne, fica em dúvida. A caixa de tomate com 22 quilos já é vendida por até 120 reais. No mês passado o valor não ultrapassava os 40 reais, um aumento de 200% em apenas 30 dias. Segundo o diretor regional da Associação Paulista de Supermercados, a desigualdade entre oferta e procura influencia nos preços. As vendas caem, o consumidor compra menos. Não deixa de comprar, mas compra bem menos sim, a venda também cai. A venda cai em torno de 15, 20%. Também impacta na queda, às vezes, do tomate. O consumidor começa a comprar menos, começa a sobrar o produto, consequentemente ele vai abaixando. Com a falta de incentivo e o alto custo da produção, a tendência é que cada vez mais produtores abandonem a cultura do tomate. Com a queda na oferta, o preço deve subir cada vez mais. Então daqui a alguns anos que a gente parar, exatamente não vai ter mais tomate na região. Vai ter que comprar de região de fora, só que tomate é perecível, não pode ser transportado de muito longe. Então aí o preço vai lá em cima.